A campanha Estrada Solidária é uma ação idealizada pela Polícia Rodoviária Federal com parceria de entidades e empresas. Aqui em Pato Branco, a ação que visa ajudar a quem mais precisa, também está acontecendo. A PRF, mais uma vez, está engajada no movimento social, levantando donativos na forma de alimentos para que sejam mitigadas, nesse momento de pandemia, situações adversas de fome das pessoas. Então, diversas instituições parceiras nossas aqui no Estado estão fazendo doações. A gente está coletando nas nossas unidades operacionais e também aqui na Delegacia em Pato Branco e vão ser distribuídas para instituições que são previamente cadastradas pelo governo para que possamos ter, pelo menos nesse momento difícil da nossa passagem, amenizar a dor das pessoas. Que possam todos, pelo menos, ter o seu alimento. Quem quiser contribuir, o policial explica quais os tipos de alimentos estão sendo aceitos. A gente prioriza o alimento não perecível, o alimento que a gente possa fazer chegar da forma logística mais fácil. Então, é o feijão, é o arroz, é o óleo, é o açúcar. São esses alimentos que não vão estragar porque a gente vai ter demandas de logística para levar isso até as instituições de caridade. A campanha iniciou há poucos dias, mas a PRF já vê uma boa contribuição das pessoas. Estamos com várias empresas aqui, parceiras na região sudoeste, já doando. Temos aí o Rotary, a instituição Rotary sendo nossa parceira, a Polícia Militar, o Exército. Diversas empresas privadas também do ramo de alimentos têm feito doações. Então, agora no dia 18 vai haver uma solenidade lá em Brasília, de forma simbólica, para a entrega desses perecíveis, não perecíveis recolhidos. Quanto ao movimento nas estradas relacionado aos acidentes, Fernando Santos, policial da PRF, faz um alerta. Uma análise positiva, porém uma análise também cautelosa. Há um incremento de acidentes de letalidade elevada no nosso estado e também na nossa região sudoeste. Então, a gente pede às pessoas que redobrem a atenção nas rodovias, dirigam com prudência, respeitando os limites de velocidade e as regras gerais de circulação.